Oi gente, eu sou a Maria Clara Nunes, uma das diaportas do canal. Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como vai ser meu carnaval. Então vamos lá? Bom, gente, aí eu faço para mostrar para vocês como vai ser meu carnaval, aí eu ligo e vamos lá, e vamos ver o que eu faço para mostrar para vocês como vai ser meu carnaval. Muito bom, gente, então já está começando a mostrar de novo, e agora a gente vai ficar com um pouquinho para depois, e agora estou aqui para o coleto e já está cantando a música. Bom, gente, agora eu estou no cinema 6D, e daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Agora eu estou aqui no tobogã, então vamos brincar? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora em casa, estou cheia de glitter no corpo. Foi muito legal, eu brinquei muito. Então se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade. O canal está super legal. Um beijo. E comentem aqui embaixo como que está sendo, como foi o carnaval de vocês.